Oi, oi meus amores! Como vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! E o vídeo de hoje, gente, é esse lindo cachepó aqui que eu fiz pra vocês, tá? Então eu espero que vocês assistam aí ao vídeo até o final pra vocês aprenderem aí o passo a passo, tá? É, eu vou só mostrar pra vocês aqui com mais detalhes, certo? Olha, vai ficar muito lindo pra vocês decorarem aí o ambiente de vocês, dá pra você colocar na cozinha, na sala, no seu rack, aqui eu coloquei no meu aparador na sala, tá? Eu espero que vocês gostem, acompanhem aí o passo a passo, certo? E bora lá pra mais um vídeo! Vamos precisar de corda, aqui eu comprei, assim, esse tanto, essa quantia, eu paguei 9,50, meio quilo aqui de corda, tá? E o número da corda é esse aqui, é 8. E cola quente e tesouro pra cortar aqui, tá? Primeiro você vai pegar a ponta da corda e vai enrolar, fazer com que ela faça bem essa dobradura, tá? E vamos colocar um pingo de cola aqui pra segurar ela aqui pra depois continuarmos enrolando ela, tipo um caracol. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, gente. Eu acho que esse fundo aqui já tá ótimo. Fiz aqui sete, oito voltinhas por volta disso. Agora você vai vir a corda aqui, passando a corda agora aqui por cima, tá? Assim. Deixa eu pôr bastante cola aqui, que já é pra vir aqui por cima, certo? Vou segurar aqui um pouco, até ela grudar um pouquinho. Agora é só ir fazendo círculos. Vamos por cima dessa base aqui da última que a gente fez, da última volta. This could be good for me Lately I was feeling like I need a purpose But when you talk to me Give me the impression that I won't scratch your surface And I could walk for days Searching for your praise But is it even there to find Is there a chance for me To clean your memories Will I slowly lose my mind 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.